O Vinho Fora da Capa, da edição de junho da sua revista de vinhos, tem nome inspirado na designação popular que se dá ao grupo de trabalhadores que fazem as vindimas no Douro. Poças Vinho da Roga 2019 é um vinho que integra a coleção Fora da Série, da Poça Júnior, uma coleção de vinhos mais experimentalista. Este é obtido a partir de vinhas plantadas em Numão, sob região do Douro Superior. É um tinto que junta o trio de castas mais habitual do Douro, Tóriga Nacional, Tinta Roriz e Tóriga Franca. É um vinho bastante delicado, com esta bonita cor rubi claro e que tem fruta primária absolutamente tentadora. É a analogia de André Barbosa. Para o adquirir em condições especiais, basta consultar o interior da sua revista de vinhos de junho. Boa leitura, boas provas.